Ah, domingo, domingo, domingo. Você poderia, por favor, parar de distribuir o tédio por aí? Porque, mano, domingo é só tédio. Vocês têm noção, tá de tarde já e eu não fiz nada. Não tenho nada pra fazer. Mas, como eu sou um cara muito persistente, eu vou buscar alguma coisa pra mim fazer hoje. Não sei o quê. Então, primeiro de tudo, eu tenho que chamar alguém que entenda de tédio. Mais do que qualquer pessoa. Daniela e o Crespo, meu primo. Eu falo isso porque ele não trabalha e não faz nada dali. Ele arruma sempre alguma coisa pra fazer. Outra coisa, eu nem dei bom dia ainda. Bom dia! Bom dia, do cofre. Por que você não saiu desse quarto aqui ainda? Eu saí, já até comi. É, só fui pra lá. Ah, é porque eu tava preso no meu quarto. Por quê? Ah, porque lá tem uma TV, um som legal e eu fico lá o dia inteiro. Demora condicionado, né? É, tá com isso aqui. Tá foda. Vamos lá, então, em busca de Daniela e o Crespo. O cara que tira qualquer um do tédio. O carro ficou no sol e ele ficou simplesmente queimado. Não dá nem pra entrar dentro. O único jeito é tacar uma aguinha nele. Não quero prender, não prende. Não sei, tem que se eu não colocar, mas aí a gente não entra. Peraí, tem que ter uma continha disso aqui. Calma, deixa eu olhar, amigo. Essa aí, essa aí, ó. Isso. Ah, não. Não, peraí, tem que levar isso aqui tudo. Tá quente? Tá quente? Não, comecinho é mangueira quente, né? Não é água. Ah, agora sim. Cuidado! Aproveita o água. Tomara que essa água tenha ajudado. Ah, tá um pouquinho mais fresquinho. O nosso amigo que tira qualquer um do tédio está indo para a igreja hoje, então. Deixou a gente na mão. Temos que improvisar agora. Careca, tá muito calor. Não tô achando. Tá com o ar ligado, né? A Maris que vem pro bem é o mal necessário. Ó quem tá aqui. Vamos aí. Eu vim encher o saco. Ah, é? E o que é que você falou aí? Que eu vim encher o saco? Eu não, não vim encher o saco não. Eu vim pôr as coisas em ordem aqui. Principalmente o sono dele, né? Principalmente. É, eu tô vendo. Você tá até dormindo pra mim? Tá botando tudo em ordem. Nossa senhora, esse quarto tá uma delícia. Só não tá mais delícia ainda porque eu vou deixar essa porta aberta. Venha. O calor está demais. Vamos esfriar essa casa. Não vai fazer. Eu vou. Em todo mundo? Em todo mundo. Em todos os quartos. Em todos os quartos, que só tem dois. Em andamento. Só falta a sua, senhor. A sua sorte, você não... Eita! Continuando. A sua sorte é que você não pode se molhar porque você está doente. Eu não tô doente. Você tá com ponto na boca. Mas eu acho que eu posso fazer exercício. Já mesmo? Você vai se molhar. Vamos testar primeiro, né? Ah, não. Então deixa eu testar ali. Minha, produção. Olha. Tá bom esse que eu vou morrer, Minha. Olha o jato. Agora pegou pressão. É pra baixo aqui, ó. Olha o jato. Calma, 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 calma. Primeiro alvo. Vamos chegar nele. Vamos pedir pra ele ficar com a mão muito alto. Vamos queimar o computador e ele não tem choro depois. Entendeu? Então depois você vai ter que dar o computador pra ele. Se vai, se vai lá, dá na cara. Mano, tem que ter força. Tá indo pra baixo, senhor. Tá indo pra quê? Ah, tá errado aqui o bagulho. A cara dele. E aí, né? Sai com o computador! Sai com o computador! Vamos pegar! Vou pegar! Vai o quarto dele, mas eu vou pegar! Ficca! 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 Vai, vai, vai! Vai, volta! Vai, vai! Perdeu meu carro! Nossa, que regaço! Que regaço no quarto do Inê! Eu vou achar algum que eu faço e vou jogar nisso Não! Não! Tá bom! Ele gosta? Ele adora! Ele adora! Sai do quarto! Sai do quarto! Sai do quarto! Não, aqui não! Tá bom! Vou, vou, vou! Aqui não! Aqui não! Top de cima! Vamos! Vai! Vai ter que pular também! Ai! Isso aí é forte! Não é nada! Ah, vamos ter que pular! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não! Olha lá! Como que enche! Olha como que enche a arminha! Mais rápido! Nossa, ele viu o barulho! Fuziu! Parou! Parou! Ah, dá uma olhada! Toa ele, toa! Opa! Pode encher? Pode atacar! Eu já tô molhado por cima, né? Eu tô batizando um moleque aqui! Calma aí! Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém! Ó, batizamento aí, ó! Ó, olha que banca! Ó, olha que banca! Ele não sabe nadar! Vai, vai, mostra! Mas esse não é o Tusk! É um pudor! Vai, fião! Vem pra mim, cá! Que que é isso aí, ó! Tadinho! Ele tá em pé! Tadinho! Não, não, tira! Sabe o que a veterinária falou? Um, dois, três! Jesus! Nossa, tadinho! Vem cá! Não! Ele vai entrar dentro da casa! Corre! Antes do pessoal falar que a gente quer muito, que a gente tá maltratando ele, a veterinária falou assim, coloca ele dentro da piscina quando você estiver, pra ele ver que ele não consegue sair, ele não vai entrar mais! Agora a gente pode ser de solto no timital, que ele não vai entrar na piscina! Vai ter medo! Ele vai ter medo! É menos bagunça agora! Ao menos não vai cagar nos quartos tudo! Jack, me salva! Tizem que apontou! Mas, meu amor, você não! Jack, eu tô com medo! Não cabe mais doido nesse colchão! Se mata e deixa eu viver! Ai, pessoal! Vamos! O bom! O bom te salva vidas! O barco vai virar! Vamos, socorro! Ai, meu Deus! Não! Nunca serei caçado! Ahahahah! Ai, caralho! Não! 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 Fui pelado dentro do carro! Não, não! Pelado não! Tinha uma cueca aqui, mas praticamente fui pelado! A hora que eu subi o elevador, o carinha ligou lá! Porque, ué, tá pelado o elevador? Que que é isso? Mas beleza! O que que eu tenho que fazer agora? Não sei! Já comi! Já comi! Já fiz tudo! Tem que fazer! A mãe dela tá aqui! Lavar os capão! Aí complica! Eu não posso sair pra comer! Mantenho pro Belo! Postinho seriado agora! Bem desboinha! Ô! Trânsito caiu dentro da piscina! Brincando! Brincando! Agora ele pode ficar aqui fora, né? Ele tava se sentindo triste lá! Você falou no vlog que ele poderia... É... Pra ele ter medo no caso, né? Sim! A gente ficou discutindo aqui depois que você saiu daqui... E se ele se acostumar? E se na verdade você incentivou ele a cair na piscina? Porque ele não consegue sair! Você não viu ele tentando sair? Não! Despera esse cachorro! Não! Depois que ele crescer ele pode entrar! Mas vai estar dormindo ele vai estar aí pra cima da piscina! A casa é dele também! Ele tem que usar também a piscina! Ele vai limpar também a piscina? Não! É nóis! Não! Mas a ideia é essa mesmo! Ele poder usar de boa! Porque o Tusk é um cachorro que ele é de frio, tá ligado? Então ele tem calor! Então toda vez que ele quiser pular uma piscina ele vai pular! A gente só colocou ele hoje pra ele sentir medo e dizer que não pode, entendeu? Pra você ter noção! Se eu entrar de carro ali na garagem e ele estiver na frente ele fica ali! Ele não sabe que mata, ele não sabe que machuca, não sabe ficar em nada! Entendeu? Ele é ingênuo! Ele é muito novinho! Ele não sabe de bosta nenhuma! O meu cachorro também é ingênuo! Por quê? Faz 7 anos que ele é ingênuo! O Arams é o quê? É o que acha mesmo? É Pug! Ah tá explicado! Ele só dorme! É igual o dono! Ele ficava a noite inteira, o dia inteiro dormindo! Eles dois! O ar condicionado ligado! Porque o Arams tem que ficar com o ar ligado! Senão ele passa mal! Não! Fala pra gente aqui! Fala pra gente aqui! Fala pra gente! 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 A tia Regina falou que o Aroa era fã de Justin Bieber! Enquanto ele era pequeno ele cantava Baby! 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 Alma! E isso que ele disse? Nossa! O Edu só fica ouvindo essas músicas no carro! Eu não aguento! Eu não aguento! Fica ouvindo essa merda de música! E agora ele fala que é fã! E aí? Que que você me explica que o senhor Aroa Félix? Outra coisa! Pera aí! Vem aqui no meu quarto por favor! Vamos tirar as conclusões? Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Esse mosquito aí! Esse mosquito! Não parece! Mas se você olhar um pouquinho mais de perto, você vai ver que realmente é ele! Vem aqui! Você parecia eu! Que parecia eu! Que história é essa de você falar pro Matheus que você era maromba? Essa época que você tirou essas fotos, eu não treinava na academia ainda! Foi no ano seguinte! Portuga! Oi! Eu te conheço daquela época até hoje! Eu nunca vi você maromba! Eu era forte! Não, Portuga! Como assim você era maromba, parça? Eu era forte! O pessoal falando nos comentários, Ravanha, é que a gente tava zoando demais do Portuga que era mentira! Levanta a camisa, ó! Tá até dobrado aí, ó! Não! Fica sentado aqui! Onde você tava? Não, você vai murchar se ficar aí! Você tá murchando, ó! Senta! Portuga, o pessoal tá achando que eu sou mentiroso! Isso é maldade! Maldade é o pessoal achar que eu sou mentiroso! Não, eu tô gordinho! Agora senta! Mano, olha esse aqui! Dá pra pegar com a mão, velho! Sentar parece que eu tô grado, hein! Não, mas sério mesmo! Sério mesmo! Tô sendo sincero! Você ficou mais bonito assim do que daquele jeito! Olha a diferença! Eu parecia uma caveira! Olha a mesma coisa que eu olhar pro Inês! Olha os ossos da cara tudo saltado! Aqui parece que eu passava fome! Era assim, ó! Chupado! Eu fiquei mais bonito! Olha a barriguinha! Não, você ficou mais bonito! Se você não tivesse a barriguinha, você ia ficar, ó! Não, mas, ó! Aqui eu já tava com barriguinha! Não, é porque aí você tá encurvado! Não! Aqui eu já tenho! Se eu fosse, mesmo se eu tivesse, se eu fosse magrinho! Ia ficar, não ia ficar aquilo ali! Você pode ver que já é bastante! Eu tava ficando doido já! É uma coisa que todo mundo que tá começando a faculdade tem! Cochete? Não! Barriga de cerveja! Ah! Ravanha, mostra a barriga pra gente! Olha lá, ó! Ele tá assim, ó! Pra favorecer a barriga! Que safado! Olha! Olha que safado! Todo mundo pediu, todo mundo reclamou que o Inê não apareceu! Então eu vou mostrar pelo menos uma foto do Inê de... Não! 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 Imobilizei! Imobilizei! Pra mostrar! Ele é muito gordo! Ele tá fedido! Manda ele me largar! Esse aqui é o Inê um ano atrás! Não! Manda ele me largar! Ele tava muito fedido! Eu não consigo nem mais cheirar nada! O negócio tá estudo! É sério! Ô, minha esposa tá doendo, é sério! Ai! Ai! Minha mãe, ela não posta uma vez as merda que eu já fui! Ela posta duas, três vezes! Ela reposta pra todo mundo ver! É o capeta! Dona Mércia, por favor! Só te peço uma coisa! Deleta essas fotos! Nunca te pedi nada! Nada, nada! Deleta essas fotos! Eu sei que você vê todos os vlogs! Tá! Aqui está o Facebook da mãe do Inê! Mas vamos cavar um pouquinho mais pra trás! Pera, pera, pera! Ele usava um pouquinho? Não é isso mesmo, Inê? Usava um boné também! Meu Deus! Inê, você era lindão, hein? Parece aquele maluquinho do... Quem quer ser milionário? Então, esse mesmo! Já é o Barroã! É Barroã não dele? Barroã! Era igualzinho, velho! Finalizando o papo! Você não era Marroã! Eu era forte! Não chega nem perto de forte! É o que comprava ali, ó! Você quer que eu pegue mais algumas fotos? Não, mas eu posso mostrar a foto? Eu tenho um vídeo de você dançando sinaleiro! Nossa, eu quero muito ver isso! Eu não dancei? Dançava pra comprar coca! Tinha nem vergonha na cara! Vou falar quem que era o mentor disso! E você não vai gostar também, né? Senhor Eduardo Coffre! Era o senhor que ia comprar ainda, né? Eu não comprei! Eu não fazia parte dessa coisa, não! Ai, que mentira! Ai, que mentira! Ó, Edu! Você tá ligado? Você tava junto e você bebia coca com a gente! Não! E assim... Sim! Fala a verdade! Tá! Fala a verdade, você! O quê? Você não era forte! Eu era? Não, eu tenho foto pra mostrar que eu tava forte! Se o forte dele for um frango, cada um de nós aqui vai dar um tapa em algum lugar do corpo dele, demorou? Já selecionei meu lugar já! Já selecionei o senhor também? Já! Três segundos! Três! Calma! Nove! Quem é muito forte tira um monte de foto! Não tira alguma escondida lá no fundo do baú! É igualzinho a diferença que você tá gordo! Não! Tava forte! Eu tava treinando! Portuga! Pega outra foto! Eu cortei outras fotos! Que barulho era esse! Mano, se eu fosse forte! Eu ia ter foto no Facebook todo! Sem camiseta! Sem camiseta! Sem camiseta! Com camiseta! Sem bermuda! Com bermuda! Mano, se tira uma foto desse cueca se eu fosse forte! E aí? Isso é muito viadagem! Não, é! Mostrar! Se eu vou ser forte, cadê o seu forte? É Miguel ou não é Miguel? É só... Papo! Não é Miguel! Não é Miguel! Eu estou com um ponto na boca! Você sabe muito bem disso! A gente não tá na cara! Um taco em cada lugar! Ó, não! Parou! Combinado! Aquele lado era... Sim! Eu tava treinando na academia! Meu braço totalmente diferente! Portuga, a diferença é que você cresceu e tá um pouquinho mais encorvado! Meu braço tá reto lá! Tava assim, véi! É claro que tá reto! Você tá gordo! E ali tá o quê? Você não tava gordo! Meu braço vai ficar gigante assim por causa disso que é gordo? Minha cara tava seca no negócio! Como assim? Ai meu Deus, desisto! O que você achava disso? Não falo nada! Vou voltar à academia e em 5 meses eu vou voltar ao que eu era daquele jeito! Não vai usar pão! O que é isso? Você sabe o que é isso? Vai lá! Conselho com o que usa, como o que usa? Você sabe? Ele é professor de educação física! Sabe tudo! Sabe tudo disso! Tá, galerinha! Tô indo dormir agora porque amanhã eu vou tentar voltar com tudo com o meu canal! Ou seja, voltar com os gameplay também! Porque faz um tempinho que eu não tô conseguindo postar gameplay! Mas agora, como a gente se mudou, a gente vai tentar voltar com tudo normal! Eu tenho algumas coisinhas pra resolver ainda! Tenho que desfazer do apartamento lá ainda! Mas eu acho que a gente vai conseguir controlar aí os dois tempos! Se eu não conseguir, eu vou falando pra vocês aí! Mas eu vou tentar, beleza? O vídeo vai ficando por aqui! Espero que todos vocês tenham gostado! Quem gostou, deixa o like e eu tô indo embora! Valeu, falou e fui! Tchau! 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 Tchau!